Desde as lutas pela sobrevivência até as lutas sociais, no sindicato, na igreja, onde participei muito e aos quais a igreja e o sindicato eu parabenizo hoje por estarem presentes na nossa luta porque de todas as lutas que eu participei é a única em que eu vejo todas as pessoas unidas em uma só voz em uma só voz para lutar pelos nossos direitos que estão sendo diminuídos, que estão sendo retirados como todos que já falaram aqui disseram, lutar pelo resgate da nossa dignidade gente que uma pessoa sem dignidade não é gente as pessoas têm que lutar por sua dignidade e não é indo embora, e não é ficando parado e não é ficando hostil ao movimento que nós vamos construir nada minha gente ao contrário, nós só vamos dizer amém àqueles que nos perseguem, àqueles que tiram os nossos direitos a história de que o INSS dá prejuízo é mentira o INSS, eles só fazem a computação do que sai para os trabalhadores mas eles não fazem a computação do que entra dos nossos, do que a gente paga de cargos sociais e que a gente paga de muitas outras, outros tributos que nos são tirados do pão dos nossos filhos para pagar o INSS, para pagar o cara, pois isso eles não põem na conta, só acham que a gente dá prejuízo e eles, e os deputados, e os senadores, e os judiciais, e os governantes, quais são os lucros que eles nos dão? então nós, quanto categoria trabalhadora de uma maneira geral, temos que lutar contra esses poderosos eu espero, eu espero, eu espero, eu espero que no próximo ano, nós temos que lutar contra esses poderosos que eles nos dão prejuízo que nos eleitões, não apareçam chefes políticos, com esses deputados e senadores que nos perseguem com eles aqui debaixo do braço, andando de casa em casa pedindo um autoconho eu espero que os nossos políticos locais, pelo amor de Deus, não tenham uma amiguridade tão vergonhosa deles e por isso, eu vou fazer como já dizia o nosso grande nordestino, João Cabral de Melo Neto que ele dizia que um galo sozinho não faz um amanhã, é preciso muitos galos, muitos gritos de galo se incorporando para a luta então é preciso que os nossos gritos se façam ouvir, ecoem por todos os recantos desse país é antes de, a gente sabe que antes de João Cabral de Melo Neto dizer isso um grande homem morreu por nós morreu para que nós pudéssemos viver e nós celebramos a sua história de morte e ressurreição há poucos dias atrás então é preciso que a gente construa na nossa carne construa na nossa mente essas palavras essas palavras do Cristo as palavras de João Cabral de Melo Neto as palavras de tantas outras pessoas que lutaram para que a gente hoje pudesse sobreviver então é importante tudo isso minha gente e eu vou terminar aqui como dizia Patativa do Açaré ele dizia minha gente uma esmola seu doutor uma esmola para um homem que é são ou mata de vergonha ou vicia o cidadão não é é é é Aplausos